Olha, já estava até arrumando a mão. Estou vendo. Zoradi, onde está a lista telefônica? Preciso fazer uma ligação. Eu vou pegar para você. É até aqui. Deixa eu ver. E aí, Zoradi? E aí? E aí, Zoradi? Eu me chamo Lucas Ferraz. Lucas Ferraz. Jocada. Alô? Sim? Não, não. Aqui quem está falando é Lobato. Quem quer falar com o Lucas? Said? Está no Marrocos? Ah, que ótimo. Chegou como? Quando? Que ótimo. Claro. Claro. Claro, que prazer. Olha, o Lucas. O Lucas saiu. Ele saiu para... Para comprar algumas lembranças. Mas ele deve estar chegando. Não deve demorar muito. Faço questão de receber vocês hoje à noite. Não aceito desculpas. Os dois aqui. Vamos preparar um jantar típico marroquino para vocês. Isso é ótimo. É uma honra chegar no Marrocos e já participar de um jantar marroquino. Claro, claro, que com toda certeza nós estaremos aí hoje à noite. Nós dois estaremos aí hoje à noite com toda certeza. Claro, claro. Claro que nós estaremos aí hoje à noite. Claro. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. Hoje à noite, sem falta. Estaremos aí com toda certeza. Meu Deus, o Said está no Marrocos. O Said voltou para Marrocos. Ele está procurando o Lucas. Ah, não. É, o Lovato acabou de ligar. E esse responsável ainda não está no aeroporto? Pegando o primeiro avião de volta para cá? Quem tem é pior. Eles vão ter que jantar hoje à noite com o Said. Não. Não, o Lucas não pode ser tão louco assim a ponto de aceitar esse convite. É claro que ele está desconfiado. O comportamento dele demonstra claramente que ele desconfia. Se o Lucas foge, ele vai ter certeza. Não, certeza ele tem. Certeza ele tem, Tavinho. Esse jantar para mim é um marapuca, uma armadilha. Será que o Lucas não enxerga um palmo adiante do nariz? Olha, o Lovato está apavorado com esse jantar, mas ele não vê outra saída. Eu te arranjo uma saída. Te arranjo uma saída. Passa um telegrama para o Lucas. Não, não, não. Faça melhor. Pega o telefone desse Said com o Lovato. Do Said? É, do Said. Liga para ele. Diz que nós dois estamos tentando encontrar o Lovato e o Lucas. Nós não conseguimos encontrar. Que nós precisamos dos dois urgente em Lisboa. Para resolver um assunto de família. Mande carimbo no mercado comprar tudo o que for preciso, Zored. Eu quero um jantar muito bonito para receber meus amigos. Sim, Said. E mande chamar uns músicos também. Eu quero que seja uma noite que eles não se esqueçam nunca. Sim, Said. Yala, yala. Said. Quem são esses seus amigos? São amigos de Cideli também? Não seja tão curiosa, Zored. É rarão.